Oi, gente! Tô aqui fazendo outra introdução, porque a introdução, gente, ficou muda. Então, eu já vou logo, gente, pro objetivo do vídeo, que é abrir nas comprinhas do quarto da minha irmã e algumas que eu comprei depois, tá bom? Quer dizer, que a minha mãe comprou, né? Mas, assim, eu que escolhi tudo pro quarto da minha irmã. E eu espero muito que vocês gostem, gente, e bora lá pro vídeo! Acho que eu sei o que é isso aqui, acho que é a almofada. Não, 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 não. Então, vai pôr na minha irmã. Vamos pro próximo, esse aqui que eu tenho aqui, ó. Nossa, quero ouvir a nossa! O negócio! Vou, 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 vou! O que será que é isso aqui? Não sei! Não sei! O que é que tem uma menina? Isso aqui! E o que não é? É com as capas? Ah, as capas, eu vou, 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 vou! E o que que a gente vai fazer? É, que aqui é cheio, ó, gente. Foram quatro, acho que foram três capinhas ou quatro, eu não sei, ó. Essa aqui, bonita, né? Essa, escolheu de gatinho, né? Essa aqui é ela que escolheu. Ó, eu prefiro de gatinho do que de flamingo. Aqui. Que é mais bonita. Ah, não, são quatro. Não, que linda essa. Essa dele é amor, que linda. Deixa eu ver. Essa daqui é maravilhosa. E essa aqui é Liz, ó. Essa aqui é Liz, ó. Ó, a prova tá provada essa. Tá provada, né? Vamos para o próximo pacote. Ah, é bom abrir pacote, né? Parece que é recebidos, né? Só que não, tá tudo sentado. Ah, eu faço ela. Ah, você tá feliz, né? Pronto. É, tá. Tô sentada. Tá pronto. Aqui, ó. Vamos lá, beijo. Esse aqui é recebido da sua mãe. Ah, que lindo. Olha a manta. Você tem que sentar a mamãe, tá vendo? Ah, gente. Vai aqui, ó. Ó. Ó, mamãe, tá vendo? É, eu quero ver. Tem que dormir no quarto, né? Dormir no quarto também. Isso aqui é uma manta pra colocar no sofá, né? Vocês lembram? Sofá, né? Vai ficar lindo, né? Olha, de algodão. Tirou o tecido. Gostou? Toma, não pode abrir isso. Nossa, não, para com isso. Já tá sentindo nada aqui. Não, 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 não. Ah, acho que foi esse um lado. É, foi barato, Rafa. Vou deixar os valores passando aí na tela, tá? É isso, Lalu. Ah, o Tana. Ah, o Tana. Mas não vem de... Então, gente, eu não vou abrir. E vocês vão ver no vídeo de decoração, tá bom? Gostou da cor? Meu Deus. Não aguento. Deixa aí, ó. Vamos para o último. Último desses, né? Porque ainda tem ali. Olha, ó, que é isso? É, ó. Cortina. Essa aqui é a cortina, gente. Essa aqui é a cortina, gente. Ela é branca. Ela é tecido de voyal. Vamos abrir aqui só para vocês. Ó, que é ela, ó, que é ela, ó, que é ela. Tem mais ou menos. Alguém, né, assim? É igual da mãe. Ó, gente, ela... Ah, tá com o contrário ali, assim, ó. Olha, gente, ela é linda. Gostou? Gostei. Não, nós temos que ver agora no quarto, né? Acabou os pacotes? Acabou os recebidos? Acabou. Agora vamos... Recebidos. Agora vamos para essas confrinhas? Essas confrinhas! Vamos lá. Ela ainda não viu, gente. Ela vai ver agora junto com vocês. Tchan, tchan! Gostou? Gostei. Ó, gente, esse aramado aqui... A gente pode tirar também essas pipotas. Pode pôr fotos. Aí comprei esse aramado aqui. Preto, tira branco, porque eu faço a bem clean. Ah, não sei, lá em algum lugar. Fecha os olhos. Grave. Este copo aqui... É azul ou verde isso aqui? Verde! Parece azul, né? Não, azul marinho. Você não queria um azul aí, ó? É isso. É mesmo. Trapou em cima da mesinha. Bonito? Aí, as cores tem que criar azul. Isso aqui é azul ou verde, gente? Não sei lá o que é isso. Que cor que é isso? Verde água! Ó, gente, ó. Esse quadrinho aqui... Verde água. Ele tem esse negocinho aqui de deixar, tipo, em cima da mesinha. E... A gente vai... Abre. Mostra, pessoal. Mostra, Marcelo. Se chegar no perto, você não dá pra ver, não. Olha vocês! Olha vocês! Bonita, né? Dá pra você se ver. Agora... Tá lindo, né? Tadam! Você é pra você colocar lápis de cor. Colocar, tipo, caneta. Pra poder o fofazer da Katiana do papai no ano ano que vem. Nossa, no ano que vem. A última coisa. Tadam! A fofada! É de bolinha, olha. Bolinha. E a última coisa foi esta almofadinha aqui de bolinha pra poder... Eu acho que vai combinar, né? Cadê as outras almofadinhas? As outras capinhas? Olha aí. Deixa eu ver se vai combinar qual. Ah, vai. Ah, vai combinar, gente. Olha. Que essas aqui foram compradas em conjunto. Que no Mercado Livre vende conjuntos de capa. Aí eu vou ver se eu deixo... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de cada produto, tá bom? Pra se caso vocês quiserem aí procurar, aí é mais fácil de vocês acharem. Então eu vou deixar o link aí, tá bom? Tirei print! Tirei print. Aqui, ó. Ufa. Tirei print! Oh, meu Deus. Na loja. Pega aí a almofada pra gente fazer um... Finge que vai tirar... Finge que vai tirar foto pra mim printar a tela. Peraí, deixa eu pegar... Toma, segura algumas coisas aí na mão. Segura aí. Não pega a bolinha que é mais bonitinha aqui, ó. Ai, vai deixar os peres cair, não. Tá tampando seu rosto. Valeu de pausa? Tchiiiis! Acabou! Acabou, Sr. Canada. E vamos finalizar o vídeo, né? Acabou a compra. Ah, não! Olha o tanto de coisa que tinha ali ainda. Ah, não, mas dá pra tirar foto com esse tanto de coisa, não. Vamos mostrar aqui. Peraí, antes de finalizar o vídeo, coloca as coisas aqui pra ver o tanto de coisa que deu. Então, gente, ó, foram todas essas comprinhas aqui. Até que foi bastante coisinha, né? Agora é decorar... Agora é decorar o quarto. Decorar ainda hoje? Não, a gente vai decorar amanhã. Hoje eu vou pintar os puxadores. Também comprei spray dourado pra poder pintar os puxadores. O que é os puxadores? Os puxadores lá do Hugo da Roupa. E é isso. Ah, minha finaliza o vídeo. Então, foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E tchau, tchau! Tchau, gente! Um beijo e até o próximo vídeo.